Vamos atualizar aqui a situação do trecho da BR-259 na zona rural de governador Valadares. O trânsito foi liberado em meia pista e sinalizado, né? A equipe da Polícia Militar Rodoviária, que está no local, explicou que foi colocado o bueiro e houve o reaterro, né, pra dar passagem. O serviço continua nessa quarta-feira sem necessidade de interdição, apenas com a operação Parisig. Eu acho que não custa nada o comunicador pedir aqui a todos os usuários da via que passem com velocidade moderada, né? É, porque tem trabalhadores lá, não é? Pra guardar pela segurança deles e de todos quantos, né? Tá aí, tá resolvido então, né? Ontem a gente disse que tava interditada completamente, tá liberado um trecho então.